Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de terapia ABBA? Vamos conhecer um pouquinho? ABBA é um termo em inglês, Applied Behavior Analysis, ou seja, análise do comportamento aplicada e ficou muito conhecida no Brasil como terapia comportamental ou ainda análise comportamental. Ela é uma ciência que estuda como o comportamento acontece e técnicas que vão auxiliar pessoas com transtornos comportamentais, como é o caso de pessoas com autismo, deficiência intelectual e muito daquelas crianças que nós estamos sempre ouvindo falar em transtorno como opositor desafiador. E como acontece essa terapia ABBA? Bom, primeiro é feita uma avaliação e essa avaliação está bastante embasada nos marcos de desenvolvimento que nós estamos aí sempre falando sobre eles. Por quê? Porque esses marcos de desenvolvimento, eles vão conseguir nos mostrar quais são aqueles comportamentos que estão em déficit, né? Estão faltando no repertório daquela pessoa ou que estão em excesso. Por exemplo, uma criança que tem o hábito de se autoagredir. É um comportamento excessivo e esse comportamento precisa ser retirado da vida dessa pessoa, até porque ele é um comportamento perigoso, a pessoa pode vir a se machucar seriamente. A alfabetização é um comportamento também, né? Dentro da análise do comportamento é vista assim como um comportamento e precisa ser colocado na vida daquela pessoa que ainda não conseguiu se alfabetizar, certo? Então, a análise do comportamento faz essa avaliação geral de todo o repertório que a pessoa tem de habilidades que faltam, que estão excessivas, que estão assim fora do contexto de um padrão normal. Resumindo, análise do comportamento, ela vai fazer uma avaliação e fazer um roteiro de trabalho de habilidades para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida e independência, que é extremamente importante. Esse tipo de terapia, terapia hábil, ela vem sendo utilizada no mundo inteiro, uma ciência comprovada, principalmente com pessoas com autismo, porque ela vem trabalhando todos esses comportamentos que são difíceis às vezes para essas pessoas conseguirem desenvolver de uma forma assim natural como a gente incomumente faz, né? Então, são terapias aí que estão sempre sendo estudadas, sempre sendo pesquisadas e trazendo para a gente várias opções para melhoria das nossas vidas. Pessoal, qualquer dúvida, já sabem, entrem em contato e nos vemos novamente na próxima semana. Tchau, tchau!